Fechamento Touro de Ouro, com Pabllo Spayer. Hum, bola de Brasil, ouvintes da Jovem Pan e o Urso Chato, pegou o nosso lindo tourinho pela sétima vez seguida e a bolsa caiu de novo. É a maior sequência de quedas do nosso Ibovespa em quase um ano. Fora o Urso Chato! A fraqueza da economia chinesa pesou mais uma vez. Claro, eles não só são a segunda maior economia do mundo, mas são os nossos maiores clientes. Se o nosso maior cliente tá mal, obviamente não é bom pra gente. Preocupações com a dificuldade do governo em aprovar o novo arcabouço fiscal na Câmara dos Deputados, diante de maiores exigências do Centrão, também pesaram. Além de anúncios de projetos pra tirar investimentos do novo limite de gastos. Tudo isso fez a bolsa cair aqui no Brasil. Pelo menos, a alta do preço do petróleo impulsionou as ações da Petrobras e evitou uma queda maior na bolsa do Brasil. No fim do dia, o Ibovespa B3 terminou aos cento e dezoito mil e quatrocentos pontos. Cento e dezoito mil quatrocentos e oito pontos pra ser exato, com zero sessenta por cento de queda. Já o dólar ficou no zero a zero de novo. Esse dólar tá gostando aí dos quatro e noventa. Fechou aos quatro e noventa com zero um por cento de alta. Eu sou Pablo. Boa noite. Força, tourinho, que os ursos estão atrás de você. Força, touro. Fechamento touro de ouro, com Pablo Spayer.